Agora a gente sabe que, como você disse, no digital é uma trabalheira para manter um monte de anúncio rodando, anúncios que se comuniquem com públicos diferentes, dependendo do objetivo. E precisa se desenvolver, além das habilidades técnicas no que se trata de conhecer ferramentas, algumas habilidades também interpessoais no que se trata de comunicação. Então, o que você aconselharia a galera a desenvolver habilidades relacionadas à comunicação e persuasão? Porque vendas também têm a ver com isso, né? Você ter empatia o suficiente para se comunicar com aquela pessoa, se conectar com ela e, no fim, fazer uma venda. Então, como é que você aconselharia a galera, já que você tem tanta expertise nisso? Então, tudo isso que a gente falou agora há pouco, você pode descartar tudo, a trabalheira toda, se você for autêntico e real e falar real. Tudo isso pode ficar para depois. Você pode chegar a 1 milhão, 5 milhão, 10 milhões de vendas ou seguidores se você for autêntico e real mesmo. E falar real. A real vende. Se você chegar falando clichês, eu estou aqui para ajudar você a aumentar as suas vendas, eu estou aqui para melhorar a sua conversão, eu estou aqui para ajudar você a dominar o inglês. Tudo isso o cara já escutou. Isso não é real. Não é a realidade de quem está do outro lado. A realidade é, eu estou aqui para ajudar você, que hoje é assistente comercial em uma multinacional alemã. O seu sonho é trabalhar fora no escritório na Alemanha, ou estudar no Brasil. E você sabe que para trabalhar no escritório na Alemanha, você precisa dominar o inglês, pelo menos 500 palavras, não é mesmo? Porque tem conferência com o alemão, você tem que fazer uma planilha em inglês, não é mesmo? Você já não passou por isso? Então, eu tenho um curso para ajudar você, que é um menino de 25 anos, que hoje é assistente comercial, que sonha em trabalhar na Alemanha, nessa empresa alemã que você trabalha, a dominar 500 palavras em inglês em 30 dias. Ou antes de você completar 21 anos. Sei lá, ou 25 anos. Vamos aí? Arrasta para cima, que eu sou o cara certo para ajudar você, que tem 24 anos, a dominar 500 palavras antes de fazer 25 anos, para conseguir trabalhar na Alemanha. Arrasta para cima aí, que o curso começa terça-feira, tem 20 vagas, e uma delas é para um jovem que nem você, de 24 anos, que mora em Itajaí. Vamos aí? E aí, se a pessoa que está falando isso, tiver uma cara também, de um jovem de 24 anos, ou se não tiver 24, tiver 42, que tenha vivido isso, eu fui um jovem, eu trabalhei na Alemanha. Vai se conectar. Vai se conectar. Aí, a pessoa vai se conectar com ela, ela vai conseguir falar a verdade, a verdade é que o que converte é a verdade. E todos aqueles que mentem, um dia vão cair do cavalo. Um dia, as vendas vão cair para esse cara. Porque é mentira o que ele está falando. Tem um monte de gente que quer organizar a vida de uma pessoa, e ela está desorganizada. Que é doutor relacionamentos, e está no terceiro casamento. Doutor finanças, e está devendo em quatro bancos. Então, essas pessoas, não vão ficar por muito tempo. Porque o cliente vai reparar, que ele não está dizendo como faz. Ele está dizendo só usa o quê? E as pessoas que vivem, vendem as suas verdades, e as verdades são as coisas que elas viveram, vão dar certo. E vão ficar por muito tempo. Porque as pessoas vão reconhecer que o cara está falando a verdade. Esse cara, que nem ele passou pelo que eu passei. Eu vou ficar com esse cara. Então, o que você deve lançar? O que vai te tornar você milionário? A sua verdade. A sua verdade. Que é tão verdadeira, que você tem até vergonha dela. Mas quando você tiver a humildade de compartilhar a sua verdade com os outros, vende. Quando você fala a tua verdade. O Rick Chester, que você falou, ele gravou o vídeo dentro do barraco dele. E eu sou vendedor de água, eu sou pobre, sou da mangueira. E vim dar uma ideia para vocês. E cinco milhões de pessoas se identificaram com ele. Tem gente que ainda não conhece ele, mas cinco milhões de pessoas como ele se identificaram com ele é o suficiente para ele ficar milionário, né? Sim. Então, a pessoa que vai explodir, o próximo Rick Chester que está ouvindo a gente aqui, é o que falar a verdade, né? Falar, olha, galera, eu tenho 21 anos e eu repeti três vezes o segundo colegial e meu sonho era fazer uma faculdade. e eu fiquei não sei quantos quantos anos, né? Para conseguir entrar na faculdade. E eu inventei um método. Eu odiava estudar. E aí eu fui... Inventei um método para estudar. Eu ponho uns post-its na parede. Eu li esse livro aqui e consegui entrar na USP, na Faculdade Federal. E eu estou aqui para ensinar moleques como eu que tem 18 anos hoje e que estão que nem eu. Não gosto de estudar. Estão no primeiro colegial odiando a escola. E você vai ter que fazer o segundo e terceiro aí. E eu quero ajudar você a entrar numa faculdade federal. Só isso que eu quero fazer. Depois você vai ser rico, não sei. Mas eu quero te ajudar a passar pelo processo que eu passei. Sem ter o trauma que eu tive. Só isso que eu quero fazer. É um curso de... Cursar 97 reais são três vídeos. Vamos aí? Agora, aquele aqui que vier com esses papos assim, eu quero transformar a sua vida. Galera, quem transforma a vida é Jesus, sabe? Você está concorrendo com Jesus, com Confusco, com Maomé. Quando você chega com esses papos super ultra mega blaster, sabe? Quero mudar. Quero transformar a alma da pessoa. Não é você que vai fazer isso. Você pega uma coisa pequena. Deve ter algum coach assistindo. Em vez de você falar que você é coach de alta performance, você pega e fala assim, eu ajudo uma mulher que está casada há 20 anos com o marido a falar bom dia para ele todo dia que ele acorda. Só isso que eu faço. Dando risada. Eu cobro 5 mil reais para isso. Vamos aí? Se torna uma... o produto o produto se torna algo entregável. Para quem entrega não é complicado fazer. Para quem recebe entende o que recebe e consegue praticar. Com isso vira caso de sucesso e divulga para os outros. mais não... Legenda Adriana Zanotto